Yeah O sol não vai estar sempre a brilhar Mas tenho de contar com estes dias Por isso perdês o equilíbrio Garra-te bem Mas não se treze Porque Essas cenas fazem parte da vida Quando a vida fica vazia Faz ela virar poesia O passado passou para trás O teu prazo Passou num dia O fracasso está ali na porta Quase dormiu na merda Ele passa uma vida morta E abraça que ao fim da meta É um massacre que só humilha Cansado Com o sol não brilha arrasado E ele só dormia a pensar Abraçar a filha E os homens levam-nos tropas Foi na zona é só desfaltos Paca limpa só funciona noutros palcos Cravatas invisíveis não querem mais milionários E tornam impossíveis de nanos imaginários Mas não tiram minha mística Sua reação turística Desmistifiquem Pensa que embaixo há marginais Todos iguais Por mais que noves atua assim Nem ser da mesma escória E por destraza E uma vição nova Para a mesma história Pais falidos Fazem mais vendidos Quem patrocina agora A casa é o filho Pais maridos Um gajo na boa Vem com amor A gente espanha Na estrada a gente Espada a zona A gente espanha A judiciária que espreita Por estar na área suspeita Missão diária Para ver toda a nossa área desfeita Novas doutrinas Que alteram rotinas À procura de vidas londrinas Um boy é obrigado a ter emigrado E o bairro ainda é um ninguém bravo Que eu gravo o meu dia Grado passado Para no futuro Se é lembrado Se é almofado Também faz parte Pensa em um péssimo e desse início O caminho não terá na pé Só começa num sacrifício Em cada fim há um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Porque a glória também faz parte Pensa em um péssimo e desse início O caminho não terá na pé Só começa num sacrifício Em cada fim há um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Porque a glória também faz parte Vem vindo do bairro humano Do bloco Eu cresci na ilha onde a miséria Aponta o foco Mas onde há fome à partilha Onde um prato está para quarto E um quarto para a família inteira Duas camas, terço a terço na mesa de cabeceira Um balonado, uma tensão Rendimento e inserção Uma criança com um dom Num castelo de papelão Um futuro que não sorri Numa bela face trancada É como um livro que não li com a informação Que faltava Mas não deixei de ser eu Fui do breu ao apogeu Fui do meu pequeno quarto Aos palcos do coliseu Tudo faz parte da luta Dizem que a vida é prostituta Mas apaixonei-me por ela A ver se a relação resulta Num certo ponto de vista Podem-me chamar masoquista Não sou apologista De vitórias sem conquista Tenho sonhos numa lista Mais uma linha que se arrisca Na verdade só se despista Aquele que se faz à vista Porque eu corro por desporto Não me alimento defendo Fiz muito trabalho à borla Respeito o meu orçamento Direto, sem ornamento Não político de parlamento Lamento, não minto em detrimento O que sinto por dentro Vivendo até hoje em si E perfeito assim por si Se partir digam ao lado Eu fechei a página deste livro Em cada fim há um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Porque a glória também faz parte Pensem no péssimo e decidício O caminho estará na pressa Ou começa num sacrifício Em cada fim há um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Porque a glória também faz parte Pensem no péssimo e decidício O caminho estará na pressa Ou começa num sacrifício Em cada fim há um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Porque a glória também faz parte 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 Pensem no péssimo e decidício O caminho estará na pressa Ou começa num sacrifício Em cada fim há um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Porque a glória também faz parte Pensem no péssimo e decidício O caminho estará na pressa Ou começa num sacrifício Em cada fim há um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Porque a glória também faz parte Obrigado